Qual é o seu nível de compreensão da língua portuguesa? Você tem a sensibilidade para a língua portuguesa? Vamos supor que você pega a mais bela tradução da Bíblia que já ouve, que é a do padre Figueiredo, feita no século XVIII, Portugal. Uma obra-prima da língua portuguesa. Vamos supor que, na melhor das hipóteses, você pega essa. Se o seu nível de sensibilidade para a língua é pequeno, você não entende nem notícia de jornal, meu filho. Quanto mais a língua do padre Figueiredo. Sabendo que o padre Figueiredo traduziu do latim, que por sua vez foi traduzido do original grego, hebraico, aramaico, etc. Então, quantas pessoas eu não conheço, sobretudo no meio protestante, elas gostam muito de fazer isso, elas gostam de ver no original grego, hebraico, aramaico, para ter certeza. E, no entanto, a compreensão que elas têm da sua própria língua é deficiente. Então, eu digo, não adianta. Se você não tem sensibilidade para a sua própria língua, meu filho, a erudição hebraica ou grega não vai te resolver nada. Porque é a mesma coisa se você pegar um monte de cocô e colocar um diamante em cima. Não vai melhorar em nada a sua situação. Então, o que falta? Meu filho, leia a grande literatura. Pegue toda a riqueza de nuances. E tem, às vezes... Veja, por exemplo, certos poemas, às vezes eles são de uma riqueza tão grande, Eu sei que eles conseguiram compactar numa frase, duas frases, uma infinidade de expressões que você jamais conseguiria explicitar uma por uma. Quando Camões diz Transforma-se o amador na coisa amada por virtude do mundo imaginário. Eu estou pensando nisso faz 35 anos. Não acabei de gastar ainda. Nessas coisas você vê a força da linguagem poética. Se você quiser interpretá-la, você não consegue. Porque quanto mais interpretações você dá, mais outras interpretações surgem. E essa linguagem foi feita exatamente para isto. Ela não está ali para ser interpretada. Ela está para enriquecer a sua linguagem. Se não existisse grande literatura, as línguas se transformariam e se deteriorariam com tal velocidade que em questão de dois ou três anos o que o sujeito falou, cada pessoa falou, se torna incomunicável para o outro. Eu sugiro que vocês façam uma experiência, vocês peguem aqueles jornais populares da imprensa nanica dos anos 60, 70. você vê como rapidamente a linguagem deles se tornou não é que incompreensível, mas ela perdeu aquela comunicabilidade imediata que tinha. Muito rapidamente. É a grande literatura que estabiliza a linguagem e faz com que das inúmeras possibilidades da linguagem humana algumas possam se transmitir gerações e gerações e ser conservadas, não ser perdidas. Se não tem isso, meu filho, a linguagem sai como por um esgoto, que é exatamente o que está acontecendo no Brasil. E como é que o sujeito treinado na linguagem do esgoto vai ler a Bíblia e consultar um dicionário grego para saber o que Jesus Cristo quis dizer? Veja, Charles de Gaulle dizia o seguinte, o que compõe uma identidade de um país são três elementos. Ele dizia língua, religião e alta cultura. Mas a alta cultura é sobretudo a compreensão da língua. Então nós não temos dois, três elementos, nós temos dois. E este cultivo da alta cultura, isto é a religião, minha gente. Veja, no mundo moderno, religião adquiriu, depois que uma série de acontecimentos na história do Ocidente foram isolando a religião da sociedade, a palavra religião adquiriu o sentido de uma atividade quase especializada. Então a religião consiste em você ir na igreja, você ler a Bíblia, você fazer certos rituais e agir de acordo com certas regras. Isto é religião. e o resto? Ah, o resto é cultura, é política, é economia, etc, etc, etc. Mas nós também, mas isto é religião? Falou, não. Isto é religião tal como os inimigos da religião a definiram. O primeiro inimigo que definiu foram, está aí, tem uma gravação sobre o absolutismo que eu coloquei na, 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 passei para o Silvio Grimaldo para ele colocar no, 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 no Seminário de Filosofia, eu não sei se já está no ar, se não está, o Silvio coloca lá o quanto antes, isso aí é o gênero. Primeiros inimigos foram os reis que criaram os estados modernos. Porque os estados modernos surgem, como está explicado com mais detalhe nessa gravação, em função da necessidade de extinguir as guerras de religião. Depois que aparece a reforma protestante, aquilo vira uma anarquia, estão todos contra todos e cada um se acredita no direito de matar o próximo em nome de Jesus. E aquilo vai ficando, quer dizer, a sociedade já não era muito organizada, naquela época tinha banditismo, tinha uma desordem infernal, que nem o Rio de Janeiro. E daí as guerras de religião ainda pioram o negócio. Então, alguns fulãos decidem que eles têm que criar uma autoridade que esteja acima das dissensões religiosas. Então, eles criam o estado moderno. No estado moderno, é o seguinte, aqui tem um rei e ou você tem que seguir a religião do rei, se você não seguir, você tem que ir embora, ou então, se ele governar sobre várias comunidades religiosas diferentes, ele está acima de todas elas. Então, isso quer dizer que a estrutura das leis compõe o estado fica colocada acima do critério da moral religiosa. a moral religiosa se torna uma questão pessoal. Isso institui, embora isso tenha tido a virtude de fato acalmar as guerras da religião, se bem que criando guerras piores mais tarde. Quer dizer, foi uma falsa solução. Não vai dizer que as guerras da religião se comparam às guerras que os estados modernos criaram, não tem nem comparação. mas no momento pareceu, isso aí é que nem aquela história do filme do Crente Estúdio que ele diz que o Crente se jogou num cacto. Eles falaram lá tirando os espinhos dele e perguntaram por que você fez isso? Ele disse, na hora me pareceu uma boa ideia. Então, o estado moderno também foi assim, na hora pareceu uma boa ideia para acabar com as guerras, só que criou guerra muito pior. Além de criar guerras muito piores, na medida em que ele cria o estado acima da consciência religiosa, ele cria uma duplicidade. Porque você, cada um, tem a sua crença para dentro e tem crença quanto enquanto ser humano real e tem a crença enquanto cidadão ou súdito por outro lado. As consequências intelectuais disso foram absolutamente devastadoras e uma delas foi esse negócio do Descartes criar a ciência ficcional. Outra foi criar a disciplina disseminação da falsa biografia. A autobiografia de Descartes é falsa, de Michel de Montanha é falsa, de Maquiavel é falsa, então um monte. Então, nenhum deles tem mais aquela sinceridade que você vê na biografia antiga de Santo Agostinho. Quer dizer, o general autobiográfico nasce com Santo Agostinho e então logo ele nasce e logo em seguida entra uma decadência desgraçada. Eu acho que é só no século XX que se volta a ter realmente a possibilidade de uma autobiografia realmente sincera, como você vê em alguns escritos. O diário de Julián Grimm, por exemplo, é uma coisa, acho que o maior diário que alguém já escreveu, são milhares e milhares e milhares de páginas. Ali você vê realmente a história de uma alma como você vê no Santo Agostinho. mas os ensaios de Michel de Montaigne que são espíritos autobiográficos não são a história de uma alma de maneira alguma, é a história de um personagem com coleção de disfarças. E a de Jean-Jacques Rousseau então nem se fala. E assim, tem várias consequências intelectuais absolutamente devastadoras. À medida que avança o tempo a religião então vai se tornando uma atividade especializada. Ora, antes do advento do absolutismo não existia o que se chama política propriamente dita. Havia o direito e a moral. E a atividade política consistia no direito e a moral. Tanto que se o sujeito quisesse ter uma atividade política fora do direito e a moral, ele podia fazer isso mas era um ato de força. Como por exemplo o fundador do reino de Portugal Dom Afonso Henriques que mata todos os seus concorrentes e toma as terras dele. Isso podia acontecer no contexto medieval mas era considerado ilícito. Ao passo que a partir do advento do absolutismo vamos dizer toda a imoralidade da política tem uma autoridade superior à moralidade da religião. É uma situação nova na história nós nos acostumamos tanto com isso que nós achamos que isso é natural mas não isso foi natural na antiguidade. Eu li o livro do Fritz Kern que chama O Reinado e a Lei na Idade Média que é uma pequena obra-prima. E também o livro do Friedrich Meine que é A Idéia da Razão de Estado que é outra obra-prima. Eu comento isso bastante nessas gravações e em outros escritos no Livramento Revolucionário. E ali você vê que em Roma por exemplo Cícero dizia muitos pecam pelo bem da república. Então eles admitiam que o governante podia fazer certas sacanagens que era vamos dizer pelo bem do Estado pelo bem da república. Mas pelo menos em Roma eles não entendiam o Estado como uma entidade superior à própria sociedade e superior à cultura. Não, não entendiam. Quer dizer o Estado não era uma personalidade jurídica própria. O Estado era a própria sociedade. A república era a própria sociedade. Mas quando vem o absolutismo moderno então esta ideia da república razão de Estado antiga ela vem com uma vingança. Quer dizer o Estado passa a ser uma entidade metafísica. E nós nos acostumamos com isso porque isso aí já faz quatro séculos ou mais. À medida que o vamos dizer o Estado se constitui como uma entidade independente da religião e da cultura e superior a ambas então é claro que a religião vai sendo cada vez mais isolada. então nós concebemos por exemplo que existe já no século XIX Jacob Urquhart falava dos elementos das forças que com determina a história ele dizia três o Estado a religião e a cultura ou seja já concebia a cultura como uma coisa fora da religião mas você veja desde o advento do cristianismo até 1300 1400 isso era absolutamente inconcebível porque era a própria religião que criava a alta cultura e a partir do momento que existe essa ruptura surge uma alta cultura entre aspas diminuída criada por membros da aristocracia que já não tinham a cultura escolar que nem a compreendiam e que se achavam superiores a ela pelo fato de que não a compreendiam como é o caso de Francis Bacon ou René Descartes e a perda de técnica que houve na filosofia foi monstruosa absolutamente monstruosa e as pessoas voltam a colocar as questões de uma maneira poeril como se fosse filósofo do tempo helenístico como por exemplo essa coisa de você colocar assim a natureza e Deus como se fosse dois elementos que você pode confrontar e de onde surge essa dualismo ciência e religião falar mas meu Deus mas isso é tão poeril essa maneira de colocar as coisas de fato não é assim nós acabamos de ver as seis camadas de significado no mínimo seis camadas de significado que tem o termo ciência como é que você pode confrontar isto com outro negócio chamado religião isso não existe que você está coisificando elementos que na verdade são tensionais conflitivos contraditórios então é por isso que as pessoas acham que dá perfeitamente para você praticar a religião sem alta cultura eu falo não dá meu filho não dá note bem o camponês medieval ele podia ser analfabeto mas as ideias dele eram exatamente as de Santo Tomás de Aquino havia perfeita continuidade hoje não a religião desligada da alta cultura é uma falsa religião ela pode ser verdadeira no seu conteúdo verbal você está repetindo as melhores verdades que Jesus Cristo disse mas o que você está entendendo daquilo é deficiente é errado é contraditório e quanto mais bonzinho você quiser ser mais besteira você vai fazer como é possível por exemplo que tantos milhares milhões de cristãos tenham aderido explícito ou implicitamente ou até inconscientemente a uma porcaria como teologia da libertação que é uma coisa tão falsa e tão imbecil que não merece sequer a atenção da crítica eu acho assim a crítica para teologia da libertação é assim não tapa na cara e pronto vem com essa ideia é tão idiota que não dá nem para começar a conversar como foi possível que dentro da igreja acontecesse isso como foi possível que quando começou por exemplo a infiltração da igreja pela KGB nos anos 30 pouquíssimos membros do alto clero percebessem a coisa ou lhe desse importância como pode ser tão cego assim então é claro que entendo como um elemento fundamental da alta cultura a capacidade que você tem de saber em que ponto da história você está ou seja o que está acontecendo realmente se você não tem isso se você não tem alta cultura você tem apenas um diletantismo essa é outra coisa também eu conheço pessoas que não tem a menor ideia do que está acontecendo no mundo mas elas acham que tem alta cultura porque elas estudaram grego ou leram Santo Amade Aquino ou leram Hegel mas isso não é alta cultura a alta cultura vamos dizer é a criação vamos dizer a conquista do imaginário suficientemente amplo e organizado para que você tenha sensibilidade para o que está acontecendo se você está dormindo não tem alta cultura meu Deus do céu está entendendo então a aquisição por exemplo da grande literatura só tem sentido se você entender exatamente como o Frank Raymond Leavis entendia não se trata de contemplação estética mas trata-se da aquisição de uma linguagem que lhe permita conceber a infinidade de situações morais humanas e por isso mesmo é que como ele dizia com toda razão se não é uma pergunta quem são os grandes romancistas são aqueles nas quais a consciência a percepção moral é mais aguçada invariavelmente são esses e é para isso que serve justamente a grande literatura muito bem então vou responder algumas perguntas há duas semanas o senhor perguntou se ainda há as edições em Loyola ah sim a melhor versão da Suma Teológica no Brasil ah sim eu conheço algo desta desta edição eu tenho os dois primeiros volumes nunca mais consegui comprar os demais mas acho que não foi da Loyola que eu perguntei acho que foi de uma outra eu perguntei da Agir não fui da Loyola porque a Agir eu me lembro disso porque a Agir tinha os direitos sobre as obras do Gustavo Porção e essas obras desapareceram foi um livro absolutamente fundamental que é Dois Amores Duas Cidades você não compra de jeito nenhum ou seja eles não editam e não deixam os outros editar então eu não sei se essa editora cessou de existir ou se mudou a diretoria deles e eles não gostam de Gustavo Porção então eles sentam em cima da obra e não deixam mais ninguém 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 ter acesso é uma coisa incrível às vezes o ódio que esse pessoal tem de certas coisas o ódio irracional invejoso baixo mesquinho é uma coisa incrível porque eles não são capazes de competir com aquilo no campo da discussão das ideias etc da qualidade muito menos então fica o que? fica cortando o fio para não deixar o direito falar você ver aqui nos Estados Unidos tinha o famoso cantor de ópera Jerome Hines Jerome Hines foi cantor do primeiro baixo do Metropolitan aos 25 anos continuou no Metropolitan até morrer cantou até a véspera com a mesma voz que tinha aos 25 anos só que quando o sujeito no fim da vida dele não no fim da vida não no meio da vida dele ele teve lá umas visões de Jesus Cristo e virou um pregador protestante pela vida tudo que eu faço agora é só para a glória do Senhor esse negócio de música é só um instrumento né bom quando ele morreu a gravadora sumiu com os discos não tem mais nunca mais nunca mais fizeram quer dizer é claro que em vida o sujeito era tão tão poderoso que não dava para esconder ele em vida mas depois de morto tá bom ele senta em cima e não deixa se vocês gostam de música procurem isso na internet tem o site de um amigo dele que era um barito não esqueci o nome do cara agora e tem lá um monte de gravações é um negócio absolutamente espetacular é o maior baixo baixo cantante de todos os tempos todo mundo fala do Shalyapin Shalyapin comparado com o Jérôme Hamels parece uma galinha né então a Ediouro comprou a Agir e sumiu com o Gustavo Porção então é toma da Ediouro né que é isso vou falar isso no programa de rádio toma vergonha na cara André Franz pergunta na aula retrasada o senhor estava desmonstrando através do exemplo da experiência científica feita com as cartas azuis vermelhas a diferença entre a percepção primária dos riscos dada através do suor das mãos dos participantes após a retirada da décima carta vermelha e a sua construção lógica posterior se é que podemos se chamar acerca da experiência compreenda após a retirada da quinquagésima aquele pois octogésima quinquagésima na octogésima é a conclusão final é certo você já tem certeza total eu fiquei com a seguinte dúvida a chamada primeira percepção após a retirada da décima carta vermelha não seria captado pela própria necessidade lógica se não for assim como se daria essa primeira apreensão mas é exatamente isso mas é a necessidade lógica que você captou a diferença não é a de intuição e raciocínio presta atenção nos dois casos é raciocínio Só que num caso você faz o raciocínio com os próprios elementos da realidade física que estão presentes. No outro caso, você faz com signos guardados na sua memória e reproduzidos e transformados em conceitos. Entenderam? Note bem, se você está num campo de futebol, se tiver um jogador, passa a bola para o outro. E o sujeito percebe a possibilidade da jogada, o que ele fez? Esse é um raciocínio, não é uma intuição. Só que não deu tempo de ele fazer raciocínio na mente dele. Ele fez com os próprios dados da percepção. Então ele percebe a lógica, a conexão lógica, não entre signos, mas entre coisas. E essa que é exatamente a diferença. Acontece que esta percepção entre coisas, está certo? Existe essa percepção imediata da relação entre coisas. Existe um segundo nível de percepção que se dá no imaginário, na fantasia. E só muito depois disso tem o nível de percepção da conexão lógica entre conceitos. Então qual é a base da inteligência? Bom, primeiro, permanecer o mais próximo possível do primeiro modo de raciocínio. Ou seja, raciocinar com as coisas. Se não pode raciocinar com as coisas, aproveita, vamos dizer, o fluxo de imagens que tem dentro de você e que é um raciocínio com símbolos, ainda não transformados em conceitos. E se não deu, bom, então daí você vai para os conceitos no fim, mas vai demorar mais. E pior ainda, nesta passagem, quanto mais você vai transformando os elementos percebidos, você transforma em imagens da memória, depois imagens da memória, esquema fática, esquema idético, etc. Toda aquela parafernada descrita por Aristóteles, que eu resumo ali no livro Aristóteles em nova perspectiva. Quantas mais transformações há, a possibilidade de erro aumenta. E por isso aumenta também a incerteza e a dúvida. Está entendendo? Então, veja, por exemplo, o exemplo de Napoleão no canto de batalha. Todo mundo sabe que as batalhas do Napoleão só davam certo quando ele estava lá pessoalmente. Por quê? Porque ele olhava a disposição das tropas no campo e imediatamente sabia o que era para fazer. Agora, se ele fosse explicar aquilo, levaria muito tempo e nesse tempo, nesse íntere, o inimigo venceria a batalha. Então não dá para ele fazer o comando indireto, tinha que ser direto e na hora. E não dá para explicar o porquê. Você diz assim, olha, faz assim, 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 assim. Daí o outro pergunta, mas por que, general? Agora não precisa mais fazer, porque já não dá mais tempo. Entendendo? Então, claro, você tem razão. É a necessidade lógica que você percebeu. Só que é a necessidade lógica implícita na própria situação física presente. E não a necessidade lógica que conecta ela no seu pensamento. Quer dizer, é a lógica da realidade. Você vê isso nas menores coisas. Quando você vê, por exemplo, um marceneiro trabalhando. E ele gradua exatamente, por exemplo, a força que ele tem que fazer no serrótico, a resistência maior ou menor de cada tipo de tábua. É um raciocínio. Não é uma intuição, é um raciocínio. Só que feito em cima da própria matéria. Tem uma pergunta aqui. Qual é a diferença, se é que há, entre esse modo de raciocínio indutivo com coisas, e o que os animais fazem, como, por exemplo, um gato, quando ele calcula o salto que ele tem que dar para superar? Não há diferença nenhuma. É a mesma coisa? Não há diferença nenhuma. Aí a diferença humana é puramente quantitativa. Nós somos capazes de lidar com o número de variáveis que nem o mais inteligente dos orangutangos conseguiria. conseguiria, por exemplo, sei lá, a disposição dos exércitos no campo de batalha. Quer dizer, o animal consegue fazer isso atomisticamente. Está compreendendo? E o ser humano não. Praticamente não há limite. Na hora em que, sei lá, Niels Bohr sonha com a estrutura do átomo, você imagina o número de elementos acumulados na experiência que nesse instante se sintetizam. Foi um sonho. Agora, se ele deixasse o sonho de lado e tentasse obter a mesma conclusão através de raciocínio lógico, ele estaria até hoje sentado lá. Então, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, existem várias técnicas, várias pessoas que ensinam técnicas, o negócio de sonho acordado e dirigido, sonho lúcido, etc, etc, etc. Por que elas não funcionam como deveriam? É um negócio incrível. Aí você vê o que é as consequências de uma falsa cultura acumulada. Eles explicam, por exemplo, como que você, através das imagens, do sonho, etc, você chega à conclusão muito mais rápido. Só que não é de explicar por que acontece assim. Eles explicam isso a partir das conexões cerebrais. Mas, peraí, peraí, peraí. Você está dizendo que é melhor você ir por um modo de conhecimento que é eminentemente sintético, está certo? Está certo? E simbólico do que pela subdivisão lógica. Só que não vai explicar isso se você usa a subdivisão lógica. porque nenhuma conexão do meu cérebro do meu cérebro pode explicar o que está se passando nas cartas, porque não se passou no meu cérebro. Ou seja, o sujeito está tentando apelar para o pensamento simbólico, onírico, etc, para ele vencer o dualismo cartesiano que está aí imbricado na nossa cultura. Mas, ao fazer isso, ele cai de novo no mesmo dualismo. Porque o processo cerebral envolvido não importa. Não importa como o seu cérebro percebe. O que interessa é o que ele está percebendo. Então, o que explica? É claro que o cérebro tem alguma função nisso. Mas, a existência de conexões lógicas na própria realidade, o sexo, o cérebro não pode explicar. Olha aí, como é que diz? Ato falho freudiano. Quer dizer, eu estou achando que isso aí é perversão sexual. E é mesmo. Então, é claro que isso aí é uma perversão. a analogia com o sexo é evidente. Quer dizer, o sujeito explicar, por exemplo, o fenômeno da ereção pelos vasos sanguíneos, etc, etc, etc. Eu digo, mas espera aí, mas ele teve a ereção diante do quê? Posso botar eu lá? O sujeito não vai ter ereção nenhuma. Espero que não, pelo menos não. Para a minha segurança física. Mas, se botar a mulher pelada, ele pode ter. o funcionamento do aparato reprodutivo do sujeito não pode explicar a relação dele com o objeto. Está entendendo? Você tem que explicar quais são as propriedades do objeto que geram isso. o que ele percebeu no objeto. Não é totalmente subjetivo. Então, do mesmo modo, o funcionamento do meu cérebro não pode explicar a lógica da distribuição das cartas ou não pode explicar, por exemplo, quando o sujeito vai pregar um prego. Quer dizer, existe o tamanho do prego, existe a resistência da madeira, diferente em cada caso. e o peso do martelo. Por exemplo, eu vi um sujeito que fez lá o drywall na minha casa, cubriu lá as paredes para transformar a garagem no escritório. Eu jamais vi ele dar mais de uma martelada num prego. Ele põe o prego, pum! Como é que ele faz isso? Quer dizer, anos e anos de prática ele sabia exatamente a resistência daquela madeira. ele foi graduando a martelada até simplificar o negócio. Você vai explicar como é que o cérebro dele explica isso? O cérebro dele não é de madeira, não tem prego nenhum lá, não tem martelo. Então, querer explicar isso pelo funcionamento do cérebro é amputar metade da realidade. O funcionamento do cérebro, vamos dizer, ele tem uma relação remota com isso aí. O que interessa não é entender, você não pode entender isso pelo funcionamento do cérebro, você tem que entender o processo real da coisa. Só depois que você fez isso, daí você pode saber onde é que o cérebro entra nisso. Agora você isola tudo e vai explicar pelo cérebro. E pior, você faz isso na mesma hora em que você está propondo uma outra modalidade de pensamento não dualística, eu falei, então, fez um luto. Você voltou no mesmo lugar onde estava. Então, eu sujei, esqueça o cérebro. Qualquer situação, qualquer fato, qualquer fenômeno pode ser investigado desde uma multiplicidade de ponto de vista. É infinito, praticamente ilimitado. O truque consiste em você saber qual o ponto de vista que a situação mesmo está exigindo. E deixar-se, humildemente, deixar que a sua curiosidade, o seu enfoque, o seu olhar, a sua atenção seja modelada pela situação. em vez de você reduzi-la a uma categoria predeterminada, por exemplo, da ciência que você estudou ou do que você está acostumado a pensar. Por exemplo, você imagina o simples fato de bater um prego. Você pode estudar do ponto de vista mecânico, cinemático, da composição química do prego e da madeira, do ponto de vista econômico, do preço de cada coisa. Tem milhares de pontos de vista. Agora, qual é o ponto de vista certo para você bater o prego? É o que a gente chama de ponto de vista concreto. É aquele que não isola nenhum desses aspectos, mas o encara, vamos dizer, na sua concretude imediata. Para você bater um prego direitinho, você precisa saber o preço do prego? Não. Se você ganhou o prego de graça, dá na mesma, né? Então, isso é irrelevante. Do meu modo, o ponto de vista, talvez o ponto de vista cinemático, ou mecânico, não seja indiferente. Então, é esse que você tem que ver ali, porque é esse que a situação exige. Está compreendendo? Agora, uma coisa que eu vi há muito tempo me espanta, como as pessoas conseguem participar de situações concretas com uma atitude mental abstrata, olhando só por determinados lados que elas estão acostumadas, em vez de deixar que a situação determine isto. mortais aqui, já foi. Maurício Marquetes, segundo Augusto, como de ciência aquele conhecimento permite prever o futuro? Para Aristóteles, também é assim? Está correto dizer que a história é uma ciência? Está correto dizer que o direito é uma ciência? Está correto dizer que a sociologia é uma ciência? A literatura é uma ciência? A matemática? Bom, tem em vista as seis camadas de significado que só nesta aula eu discerni na palavra ciência. Nenhuma dessas perguntas tem uma resposta unívoca. na medida em que se orientam pelo ideal do conhecimento apodíquico, todos os conhecimentos são ciências. Sabem que não podem chegar lá, mas tentam se aproximar. Não é isso? Note bem, Augusto Compton, quando ele dizia que a possibilidade de prever o futuro, ele não dava isso como definição da ciência, é uma propriedade da ciência, segundo ele. Quer dizer, alguns contos também não eram tão duros assim, é que só aquilo que permite prever o futuro é ciência. Ele não disse isso, ele disse que a ciência, se for ciência, permitirá prever o futuro em certos casos. Mas que sentido teria você aplicar isso à matemática? A matemática permite prever o resultado de um cálculo? Eu digo, não, ela permite fazer o cálculo. Se você previu o resultado, é porque você mentalmente já fez o cálculo. Tiago Albuquerque, podemos fazer uma analogia entre a narrativa bíblica respeito da Torre de Babel e o projeto naturalista de encontrar os princípios imutáveis na própria natureza? Ou seja, chegar-se através do tijolo da matéria ao princípio? Certamente pode se fazer. Você vê que é um projeto absolutamente utópico. Quer dizer, como é que você vai encontrar explicações puramente naturalísticas para os fenômenos da natureza se não você pressupondo aquelas mesmas leis da natureza que você pretende encontrar no final? E em seguida passando a interpretar tudo em função dessas leis, como foi o que diz o Cornelius Hunter. Quer dizer, não é que os dados comprovavam o naturalismo. Não, eles eram lidos naturalisticamente. Então, é um artifício retórico, na verdade. Exatamente isso que aconteceu. Humberto Campolina. Sobre a função social da poesia disse o poeta T.S. Eliot. Agora, se devemos encontrar a essencial função social da poesia, temos de olhar antes para as suas mais óbvias funções, aquelas que devem desempenhar, se é que devem desempenhar alguma. Penso que a primeira de que podemos ter certeza é de que a poesia deve proporcionar prazer. Se você perguntar que tipo de prazer, só posso ter uma resposta que é o tipo de prazer que a poesia proporciona, simplesmente porque qualquer outra resposta nos levaria a divagação sobre a estética e a questão geral da natureza da arte. Muito bem, o prazer, isso aqui está fundamentalmente errado. Por quê? Eu nem sei se isso aqui foi escrito realmente por Eliot. Ou se isso está dentro de um outro contexto. Santo Tomé de Aquino já explicava que o prazer é o efeito de uma ação completada. E esse efeito não está na própria ação. O efeito é um resultado subjetivo que você obteve. Portanto, não tem como explicar a poesia pelo prazer que ela proporciona. Porque para ela proporcionar prazer ela precisa fazer alguma coisa. E é esta coisa que a define e não o prazer, evidentemente. pelo prazer você não pode definir sequer o sexo, é? Você vai definir o sexo como uma forma de prazer? Eu digo como? Só dá prazer se você fizer determinadas coisas. por exemplo, comer também é um prazer. Mas você só tem a palavra prazer de fato comer. A palavra prazer é a mesma nos dois casos, mas a atividade de comer é diferente da atividade do sexo. Então, você não pode definir nenhum nem o outro pelo prazer. Porque o prazer está presente como um efeito que você obtém mediante várias atividades totalmente diferentes. Então, em que que consistem essas atividades? Então, definir a poesia pelo prazer é absolutamente inviável. Não é isso? Então, inclusive, porque há formas de prazer muito mais intensas do que ler uma poesia. se você pega aqui um uma pessoa normal, você põe aqui, está aqui o livro do T.S. Eliot, aqui tem uma mulher pelada, aqui que você vai prestar atenção primeiro.